Por vezes digo que te amo Que fazes parte dos meus planos Plano esse Que apenas existe Na tua imaginação Eu digo que sinto Coisas que eu não sinto Perguntas se eu sou fiel É lógico que eu minto Eu finto ou mito E quando ganho coragem Pra dizer a verdade Eu olho no teu rosto Depois Ou põe do lado oposto E aí Volta tudo ao princípio Outra vez A verdade é que eu não te amo Tu não fazes parte dos meus planos Se foi errado começar Melhor é não continuar Isso nem amor é uma aventura Vamos parar com essa loucura Se foi errado começar Melhor é não continuar Eu sempre esperei pelo melhor momento Mas pra dizer que acabou Não há melhor momento Era suposto dar em casamento Mas o moço Eu não mando nos meus sentimentos Por vezes eu choro pelos cantos E essa dor me maltrata E essa dor me maltrata tanto E quando ganho coragem Pra dizer a verdade Mas antes Mas antes Eu olho no teu rosto Depois Me põe do lado oposto E aí Volta tudo ao princípio Outra vez A verdade é que eu não te amo Tu não fazes parte dos meus planos Se foi errado começar Se foi errado começar Melhor é não continuar Isso nem amor é uma aventura Vamos parar com essa loucura Se foi errado começar Melhor é não continuar Agora por favor não pensa mais em mim Baby Em mim Oh Em mim Baby Oh Esse amor não tem pernas pra andar Pra andar Pra andar Não fala de amor A verdade é que eu não te amo Tu não fazes parte dos meus planos Se foi errado começar Baby Baby Melhor é não continuar Baby Baby Isso nem amor é uma aventura Vamos parar com essa loucura Se foi errado começar Baby Baby Melhor é não continuar Baby Baby A verdade é que eu não te amo Tu não fazes parte dos meus planos Se foi errado começar Melhor é não continuar Melhor é não continuar Isso nem amor é uma aventura Vamos parar com essa loucura Se foi errado começar Melhor é não continuar A verdade é que eu não te amo Melhor é não continuar 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 Melhor é não continuar